Tchak tchak du du chak 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 Ela só tem 15 anos Tem 15 anos Não troquenta Porque tem que machuca Já que você ta com medo Então chupa Então chupa Mamaiu 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 Ela só tem 15 anos 15 anos Ai que maravilha Por baixo do esposo Passa lima na cabeça Ainda lambe o meu ovo Piranha Piranha Tua hora vai chegar Vai chupa Tchak tchak Vai 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 Tchak 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 Oh Piranha Tem mamar Tem mamar Vem mamar, mamar eu, vou te amar eu E vem me bater gozar, e vem me bater gozar Vem mamar, vem mamar, vem mamar Mamar eu, vou te amar eu, mamar, mamar, mamar eu E tô novinha Vai chutar duro, chan Vai chutar duro, chan Vai, 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 vai Chutar duro, chan Ela, ela só tem 15 anos, tem 15 anos, tem 15 anos Só quenta, porque tem que machuca, já que você tá com medo Então chupa, então chupa, então chupa, então chupa Ela só tem 15 anos, tem 15 anos, tem 15 anos Ai, tudo que maravilha, ai, por baixo do meu esposo Passa a língua na cabeça, ainda lambe o meu ovo Oh piranha, 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 tua hora vai chegar Então novinha Oh piranha Tem mamá, tem mamá, tem mamá, mamá eu, mamá eu, mamá, mamá eu E vem me fazer gozar, vem me fazer gozar Tem mamá, tem mamá, tem mamá, tem mamá, mamá eu, mamá eu, mamá, mamá, mamá eu E, 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 então novinha Vai chupa, tudo, chupa, tudo, chupa Vai, 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 chupa, tudo, chupa Vem, 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 O que é isso?